oi rapão, um pé de mamão aqui moço, abri aqui maçanove, vamos embora daqui cadê, cadê, cadê ó lá, ó lá, ó lá na onde, tá vendo? ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá ó lá, ó lá, ó lá pra que a deia que mata nove, que é, rapaz? lógico que é, moça, lá aquilo lá é maribão tatu, rapaz, aquilo lá mata um só mata nove, moço mata um só, aquela deia lá, se ela morder o cê cê pode correr dentro do rio cê pode ficar duas horas debaixo d'água, fi e ela fica rodeando lá e tem outra, se cê pode ser alérgico, não é? se ela morder o cê, ha, fi cê tá fudido, pode ir direto pro hospital e que nós tá fazendo aqui, vamos embora daqui mostra ela de novo, mostra ela de novo, mostra ela de novo mostra ela de novo maribão tatu, quem não conhece, ó aquele lá é o maribão tatu ele corre atrás do peão até dois quilômetros o cara pode virar o sedex, velho pode virar um ninja, um fresh, mas cê catar, se morder, tá fudido que abeia mata nove o caralho, rapaz aquilo lá cê não sabe? é, abeia tatu, maribão tatu na verdade é, rapaz, que lá é marimbão, que já tatu o quê? galera, que lá é maribão tatu, gordinho tá enganado aí falando que abeia que mata nove, na onde cê aprendeu isso? aprendi com papai quem ensinou muito isso aí cê tem que viver no mato, rapaz, selvagem eu sou selvagem selvagem, na onde cê é selvagem? abeia que mata nove o que que ensinaram pro cê daquela abeia ali? falou que mata nove de uma vez ela pica nove e não morda? e mata todas as vezes história de pescador isso aí, né? informado, porque qualquer abeia, se morder ela perde o ferrão ali e ela morre não tem como matar nove abeia mata nove abeia mata nove não mata nove, rapaz mata eu já tô ensinando pro cê ela morder qualquer espécie de abelha morder uma pessoa o ferrão já fica nela e ela já era abeia morre e a pessoa se fode é o que eu aprendi, mata nove mas cê tem que mudar essa história aí não mata nove porra nenhuma aquilo ali é maribão do tatu é, mata nove que ele ali mas tem música então gordinho, que que o povo tem que fazer pra assistir esse vídeo aí então? se inscrever e fisgar um dedo no canal então fisga o dedo nessa porra aí pro Brasil todo ver que essa porra de abeia mata nove o carai rapaz e aí